Querido Deus, queremos entregar cada um destes peiteminos das Tuas mãos. E o Senhor Jesus Cristo disse, deixai vir a mim os peiteminos, não os impeçais, porque Tu estás ao Reino dos Céus. Música Há um rio cujas águas são limpas, há um rio cujas fontes não cessam. Há um rio cujas fontes não cessam. Música Eu sou a escola pública, eu quero que a gente tenha aprendido com você, Senhor. Muito obrigada, porque hoje eu estou na sala de beijo, eu estou muito bem, Senhor, eu quero que a gente tenha aprendido com você, Senhor, eu quero que a gente tenha aprendido com você, Senhor. Amém! Glória a Deus! 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 E seguiram os mensageiros de Davi e se casou com Davi. Vem!